MÚSICA Opa Ué Acho que eu invadi alguma coisa Invadiu mesmo? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem Ah, eu estou no canal do Doutor Gore No canal do Doutor Gore, isso mesmo Doutor Gore, Doutor Gore O que? O que você está fazendo aqui? Quem te chamou? Não, não, é que você me convidou Você me convidou Opa, eu falei e não mexi a boca É É, você, você me convidou para virar o seu vídeo para que as pessoas escolhem o nome para mim. Verdade, você escolheu o nome para ele no vídeo e esse vídeo vai ser para isso. De quem foi a dica? É, de quem foi essa dica? Da Aline. Isso mesmo, um beijo para você Aline e também para Mary, 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 Mary. Chega né? Opa, me empolguei, prossiga. Então nesse vídeo vocês vão deixar os comentários para escolher o nome para esse cara, porque foi a dica da Aline. Então, vocês vão deixar lá embaixo, está vendo aqui, lá embaixo, comentários com os nomes que vocês acham que deve ser o meu nome, tá? Mas eu só vou dizer uma coisa. O que? Para você. O que você falou? Não para você, para você. Eu já até sei o que é o macaquinho. Eu quero que isso chegue ao fim. Não que nem o vídeo do nosso amigo macaquinho do canal, que você disse que ia escolher o nome para ele e não escolheu o nome para ele. Mas vai escolher ainda, calma. Eu estou calmo. Calmo. Tudo bem. Tudo bem. Vamos então contar até três. Até três. Beleza. Quando chegar no três, estará valendo os comentários com nomes para mim. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Contem comigo todos vocês que são inscritos no canal. Um, dois, três, escolha o meu nome, escolha o meu nome, Mary, Mary, gore, gore, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Chega, né? Agora eu vou embora, tá? Tá na hora já de ser embora também. Obrigado. De nada. Posso ir? Pode. Não tá esquecendo de nada, não? Opa. É. É verdade. Ação ainda é para o outro lado. É para o outro lado, para onde você estava indo. Eu não sei para onde você estava indo. Ui. Lá, 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 lá. Gory, gory, Mary, Mary. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vai, vai. Agora eu vou. Tchau. Tem a vinheta? Tem. Fui. Não vai voltar mais, né? Não, foi embora. Eu ia fazer, então, a playlist e não vai dar, porque o cara invadiu o bagulho, né? Invadiu o negócio aqui. Então, vocês deixam os comentários aí. Esse nós vamos escolher. O outro nós vamos escolher também. Mas vocês podem deixar aí que nós fazemos o negócio. Ok? 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 Siga o Dr. Gory, tá? Siga aí o Dr. Gory. E a gente volta no outro vídeo. Mas não é no outro ainda que vai. Depende. Se tiver mais de 20 nomes escolhidos, aí nós já faz. Ok? Quando tiver 20 nomes. Beleza? É... É... Ah, a vinheta vem hoje. Shhh... 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 Shhh...